E aí Nogueira, vai na paela agora Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira E música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Clube 17, fábrica de matelão O vizinho perguntaram Caralho, que barulho é esse? O vizinho perguntaram Caralho, que barulho é esse? O ap do lado Tá tendo uma rave E a cama tec, 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 tec Na parede O ap do lado Tá tendo uma rave E a cama tec, 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 tec Na parede O vizinho perguntaram Caralho, que barulho é esse? O vizinho perguntaram Caralho, que barulho é esse? No ápio do lado, batendo uma rave. E a cama, tec, 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 na parede. E a cama tem, 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 e a cama, tem, 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 também, tem, tem, sabe? Ei, Nogueira, olha a paira da galera. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. E música você curte imenso? Eu gosto disso, é muito adulto. O vizinho perguntando, caralho, que barulho é esse? O vizinho perguntando, caralho, que barulho é esse? O ap, o ap do lado, tá tendo uma rave E a cama tec, 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 tec na parede O ap, 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 o E a cama tequi, 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 safari Ei Nogueira, vai na paela agora Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra